Pronto, colocado. Tudo pronto, todas colocadas, vamos à partida e à carreira central de hoje na Gávea. Vamos ao larga. Atenção! Largada para o sexto par e o prova especial Mário Jorge de Carvalho. Largada excelente. Noze de Fígado tem cabeça, pescoço de vantagem. Saldemar corre em segundo as outras três. Emparelhadas disputando a terceira colocação. Passam da primeira para a segunda metade da reta oposta. Noze de Fígado Ponteiga mantém um corpo sem luz. Saldemar em segundo, lança dourada. Terceiro a cabeça, segura a paixão. Quarto, um corpo. Ducados corre em quinto. As cinco competidoras vão assim terminando a reta oposta e passam a correr na grande curva. Noze de Fígado Ponteiga, sempre meio corpo de vantagem. Em segundo, Saldemar em terceiro, lança dourada. Segura a paixão a meio corpo. Em quarto, um corpo. Ducados corre em quinto. Vão as cinco competidoras passando da primeira para a segunda metade da grande curva. Noze de Fígado continua ensinando o caminho, sempre vigiada de perto pela Saldemar. Em terceiro, corre próximo, lança dourada. Segura a paixão. Quarto, em último, Ducados final da grande curva. Aproximam-se da reta. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final da prova especial Mário Jorge de Carvalho. De Galóquia. Saldemar domina. Domina, tira meio corpo de vantagem, um corpo inteiro. A segura a paixão avança por fora e vai passando para a segunda. Ducados aberta e inicia a boa atropelada. Agora o Jean Pierre se mexeu, sacudiu e tirou tudo porque viu Ducados voando baixo. Na ponta Saldemar mantém ainda dois corpos. A Ducados passou firme pela segunda. Tenta se aproximar, mas a ponteira vem com firmeza e facilidade. Dois e quatro, Saldemar domina. Ducados vem segundo, segura a paixão. Terceiro, cruza uma faixa final. Primeiro, Saldemar domina. Segundo, Ducados. Terceiro, segura a paixão. Depois, lança dourada. Por último, nós é de Fígaro. Anunciamos Saldemar com Jean Pierre. Vamos aguardar o placar.